E aí, Coringa? Cai aonde, meu parceiro? Quarenta e um no avião. Peraí que eu tenho que contar de novo. Três, trinta e sete, três, trinta e seis, trinta e cinco, trinta e quatro, trinta e três, trinta e dois. Eu tava gravando, achei que não tava e parei de gravar, voltei a gravar. E aí, Coringa? Vamos cair aonde, meu parceiro? Quarenta e um no avião. Clock? Deixa eu ver. Ah, qual é a galerinha? Dá pra gente cair. Tô sem pra mim, pelo menos, um servidor, né, fiado? Caiu ninguém aqui, pô. Caiu, velho? Caiu, caiu. Caiu não. Meu drone tá aparecendo no três, Luiz? Tão aqui, tão caindo aqui, pô. Tá caindo aqui não, mano. Aqui comigo, velho. Dois aqui embaixo. Caraca, tá assim, viado. Um duo agora. Só um duo, né? Vou cair, quase? Já avisei que vai dar merda isso. Não brinca que ele pegou o M14, não. Pegou e veio me rejar. Pegou o cara no leito de morte. Não, peguei, peguei mesmo, porque eu peguei no dom de queda. Peguei ele no chão, velho. É mesmo, é. Chega aí, vamos rushar esse aqui. Eu nunca faço mais. Quer rushar ninguém? Eu espero aqui pra ver se ele vai pular. Não, não tenho colete, não tenho vida. Pode ser que dê merda. Tá, vou rushar então. Boa. Tá certo. Eu odeio quando eu vou pular pra cair no cara e eu erro o botão de tiro, velho. Isso acontece mesmo comigo. Ah, eu dropei meu MP. Tu pegou o negócio, mas pode ir devolver, né? Droquei MP sem querer. Cadê, peguei? Sabia que ele ia estar esperando ali. Não, eu sabia que ele ia estar ali também esperando. Só que eu fui atirar nele, eu não consegui clicar no botão de atirar, velho. Fiquei clicando, tá ligado? Eu fiquei em cima da cabeça dele pra ter ideia aqui pra mim. Mano, é por isso que eu falo que usar a Moco é bom, mano. Que eu sei a hora que ele vai voltar a dar a cara. Não, mas a Moco é como que eu falo que é ruim. Mano, tanto que sempre que eu posto vídeo, a galera floda, mas floda nos comentários do Instagram. Como que eu sei a hora que o cara vai aparecer e como que eu uso essa setinha. Pouca gente sabe o que é a Moco, mano. Na verdade, nunca a gente sabe, só que pouca gente não sabe. Hum, é mesmo! Pra quem gosta de ruxar, melhor personagem. Mano, o que que vem no meu token, mano? Eu não sei. Eu tô na merda. Eu vou até não voltar, pô. Não tem base de ataque só com isso aqui do token, não. Nossa, mano. Olha meu token, mano. É N94 e uma 12. Aí sim. Meu Deus, mano. Flodário totalmente. Flodário não, é. Bufário, nefário. Se eles que eu inverto as palavras, que merda. Ah, mano, eu vou ficar com a poeta. Não tá dando não, velho. Agora eu vou jogar a sola, velho. A sola também. Você pega agora a sola? Peguei nenhuma sola. Na sola é mais difícil de pegar. Matar eles agora também. Ele não deve ir aí, não. Se ele vir, hein? Mataram ele. Mataram ele? Mataram. Não foi um suicídio de alguma coisa que te matou? Não sei lá, mas eu não. Tomei tiro de capa correndo. E um só pra finalizar. E diz o cara é bom, velho. É, mas um tiro só pra finalizar? Velho, eu estava com a pistola, velho. O velho tava com o Braddock. O Braddock morreu com o Braddock e o Braddock morreu com o Braddock até o final. Aí eu fude de final, o Braddock morreu com o Braddock, velho. É o quê? E aí, com a pera da guarita, eu vou atrás, velho. Vai fazer uns kills aí. Vai morrer pra hack, velho. Se não, eu vou ficar com a garota não, velho. Odeio quem joga de guarita. A maneira que eu saio, tá, tá. Eu já estava esperando. Imagina, tá sério. Mano, o hack, ele nunca vai em um lugar que ele corre risco de morrer, mano. Ele gosta de jogar berro. É, mano. Por isso que eu fico com guarita. Porque guarita, pra ele me dar capa, ele tem que me mirar, tá ligado? E a guarita não tem como tomar guarita, tá ligado? Ah! Por isso que eu fico pra lá. O cara me mandou no Instagram. Clipei, tô morrendo pro hack. Hã? Agora? Mas tô morrendo pro hack aqui no final daquela parte que tá passada? A vontade de rir é sempre grande, mas de chorar é maior. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mas ele focou pra ti, tá passada ou é agora? Dá, passada. Valeu, mano. Vamos pra cima dos caras, velho. Espero não matar, não achar o hack. É até um desanimo, né, velho. Caraca, olha esses bostos aí. Ó, outro aí. Eita! Rapaz. Essa partida aqui tem que estar, hein. Que é os 23 vivos, na primeira safe. Eu não vou achar ninguém. Vai ter cara na guarita. Imagina. Tem cara. Ah lá, desceu. Nada pro jamadão. Tem cara em cima. Você tem que rushar ele rápido, mano. Você viu o primeiro, mano? Você correu? É a giradão, pô. A velocidade do cara, mano. Não é derrubado, não, pô. Por isso que você deu as costas aí. Mas eu tô... Tô dando a gata. Tô dando a gata. Tô dando a gata pegar as coisas. Tô suma a boca. Acho que eu fico ainda na guarita mesmo, né? Vou ficar... Acho que é isso, né? Vou ser matar as hackers, né? Ih, velho. Vou ter que apelar, né? Tô preparado já, coisa pra matar os hackers. Quero ver. Quê? Mano, eu vou ficar aqui e vou matar o hack. Quer passar comigo, velho? Eu duvido, mano. Meu vídeo vai ser matando o hack, meu parceiro. Vou matar... Sou matada de hack agora. Eita. Olha os tiros passando já. Não sei o que tá vindo. Tô vendo? Caraca. Aí sim, velho. Esse cara mais engraçado. Tô vendo aí, velho? Tô vendo? O quê, pô? Tem cara ali em cima, naquela garagem. Olha só. Olha o drone, velho. Tá vendo? Eu vi, pô. Mas o drone tem... Eita, tem cara aí já. Tem cara em todo canto. Olha o drone, cara. O drone tá mostrando o cara na sua frente, mano. Tá lá no carro, pô. Pegou o carro. Você tá vendo? Mano, tá maluco? Eu tô com uma cagaça. Tem cara em todo canto, velho. Qualquer um desses pode ser o hack, velho. Olha isso. Tá vendo? Ele não é o hack não, senão ele não ia dar tanto tiro. É verdade. Olha isso, velho. Os caras que eu tenho aqui. Caraca, velho. Que isso? É, mano. Os caras da negativa vão cercar assim. E o cara foi roubou o seu carro e você deixou, mano. Falei ainda. Não, tipo... Eu tô com medo de hack, mano. Eu não quero morrer, velho. Só isso. Esses caras aqui de cima, eles vão ter que vir primeiro. Porque eu tô aqui na guarita ainda. Se algum niado ficar em guarita, velho. Eu adevo a ver em guarita, velho. Eu acho muito feio. Vê que eu tô caçando aqui, tá ligado? Olha, eu acho que tem um cara ali atrás do drop ali. Olha lá. Esquerda, esquerda. Esquerda. Tu acha? Mano, eu acho que não. Mano, vai ter cara no lado daquele morro lá, cê sabe? É, tem um cara todo quanto, velho. Tem o que fazer. Olha lá, ó. E eu pego, velho. O som não tá a fogo, velho. O som não tá a fogo. Cheio de som, velho. Mas vamos lá que agora eu tô animado que eu vou ganhar a partida, velho. Eu sei que eu vou ganhar. Tô sentindo que eu vou matar o Zack, velho. Nossa, eu puxei tanta mira, velho. Agora, nesses caras. Tem cara de esquerda, já. Tem cara atrás daquela árvore lá. Precisa ver, velho. Deixei de distrair. Você vai morrer. Caraca, mano. A safe trollou todo mundo. Cê não consegue nadando pro direita, não? Cê atirou, já era. Isso aqui é pra economizar gelo, meu parceiro. Cê tá sabendo administrar seu gel, mano? O que é isso, velho? É, aquele ali pelo menos não é rápido. A questão de explodir seu negócio. Mas, mano, fechou do outro lado e aí não. Caraca, cê tá te colocando blindado e o cara quase zerou sua vida rapidão, mano. Minha vida não, mano. Minha vida é triste. Minha vida é injusta, velho. Eu tô sem gelo, velho. Caraca, agora zé dou muito caldo, velho. O cara apagou o drop. Tem cara nadando. Olha lá, lá atrás do drop. 2x1, mano. Minha, meu parceiro. Matei um hack aqui. Esse aqui era um hack. Era um hack? Esse aqui era um hack, velho. Fica atrás do drop. Eu tô atrás dos dedos dele, ó. Nunca duvidei, meu parceiro. Caraca, velho. Matei um hack. Faz com certeza das minhas palavras. Caraca, velho. Clipadinha. 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 Confira, cara. Os caras já começaram a te denunciar de hack. Caraca, velho. Ah, não, mano. Não é possível que o outro errar aqui, mano. Ele merece bem essa partida, na moral. Caraca. Olha lá, ele tá achando que está ali. Eu já me saio. Um lança-full, você tem quantas balas? Ele tá aí, tá aí, tá aí. Eu já me saio onde eu tô vendo. Faz um lança-full, duvido. Faz um lança-full, duvido. Mano, é o mínimo, né? Depois dessa aí, caraca.